Igor Calazans, eu não sei mentir. O que eu não conto, não conta. Quando eu me calo, reclamo, declamo, proclamo e te chamo. Sussurros ao vento, dos frisos, dos dentes, rangidos da boca fechada, pela falta que a raiva prende as palavras. Então, expõe seu palavrão. Boca de túmulo, jaz dos insultos, coçam, rasgam as gengivas, secam as dobras da língua que queriam, na verdade, dizer a mentira. E quando saem, porventura, inóspita falácia, meus olhos se rendem à dor das palavras e entrego, de bandeja, a vileza da minha honestidade, a certeza do meu fracasso, a mentira da minha verdade. E quando saem, porventura, a mentira da minha verdade.